Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, Mediamor Raquel, e hoje vamos fazer juntas esse vestido para munheca, ok? E vamos fazer juntas esse vestido para boneca, assim que pega teus fios da tua cor preferida, dos cilos que te gustem, dos adornos, dos teus enfeites, uma fita de cetim, né? Pega um cafezinho, um chimarrão, um tecito, um cafecito, trilha a banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Bom, nós vamos usar a Anny, tá? A tex é 295, látex 295, e nós vamos fazer 50 correntinhas, 50 cadenitas. Ele gancho é 175, eu tô usando a agulha 175, tá? 50 correntinhas. Agora, nós vamos contar seis pontos, ok? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto ponto, é no sexto. Vamos fazer duas correntinhas, duas laçadas, e colocar, fazer um ponto, tá bom? No sexto, ok? Agora, uma correntinha, duas voltas, e pula um. Salta um, e a mesma coisa. Aqui, duas correntinhas, no mesmo ponto, é nele mesmo, é, é nele mesmo espaço. Uma correntinha, duas voltas, pula um. E faz o ponto alto duplo, ok? Lá, varita, doble. Opa, duas. E no mesmo espaço, outro, ok? Dois pontos juntos, com, é, dois no meio. Uma correntinha, um espaço, no outro espaço, colocar dois pontos, ou seja, um, duas correntinhas, e outro ponto. Uma cadenita, uma vareta doble, salta, um espaço, uma vareta doble, duas cadenitas, outra vareta doble, em o mesmo espaço, ok? Uma correntinha, e a mesma coisa, pula um, deixa um espaço vazio, vamos no outro, e fazer duas correntinhas, e no mesmo espaço, vamos colocar, ok? Então, vamos fazer toda essa carreira assim. E aqui, fazendo o último, aí, deu vinte e três, ok? Vinte e três, de dois fundos, assim, tá? Aqui, um, uno, dois, três, quatro, cinco, e aí, vinte e três, ok? Se o teu, por acaso, sobrou alguma coisa, sobrou uns pontinhos aqui, se por acaso sobrou umas correntinhas, e já deu os vinte e três, vamos dizer assim, não importa, termina com vinte e três, tá? Ou com vinte e um, tá bom? Porque nós precisamos de números ímpares aqui. Eu vou colocar isso aqui pra dentro, ó, esse aqui é o comecinho aqui, né, ok? Vou colocar aqui pra dentro, depois eu arrumo melhor, tá? Com a agulha, tô com a mesma agulha, ok? Não mudei a agulha. Tá? Vou colocar aqui, depois eu arrumo. Bom, aqui, no final, faz uma correntinha, e vamos subir aqui, ó, tá? Outra correntinha, outra cadenita, subindo. Tá? E uma cadenita mais, e vem aqui no ponto, ok? Fazer ponto baixo, tá? Aqui na cintura, ok? Então, nós vamos fazer a cada só no meio aqui, tá? Ó, vamos fazer bem no meio, ao invés de fazer aqui no ponto, fazer aqui, ó, no meio, tá? Ok? Ó, no meio, ponto baixo. Aqui é a cintura, tá? Ó, aqui estão os dois pontos juntos. Ponto baixo. Então, ponto baixo só aqui, tá bom? Só no meio. Não vamos fazer ponto nesse que tá os dois juntos, ok? Só aqui. Em toda a carreira. E aqui ficou menor, né? Aquelas 50 correntinhas na cintura. Aqui, nós vamos descer novamente, faz uma correntinha. Desce, igual nós fazemos do outro lado pra subir, né? Então, a correntinha vai descendo. E aqui, já vem aqui no meio do ponto, tá? Vamos subir um, dois, três, quatro. Sempre com duas laçadas. Ó. Tá? Sempre com duas laçadas. Nós vamos fazer um leque com três pontos. Altos, duas correntinhas e três pontos altos duplos. Tá? Um abanico com três varetas dobles, duas cadenitas e três varetas. Vamos seguir aqui no outro. Então, em cada um, em cada que a gente fez, cada um desses 23 espaços que a gente fez ali, nós vamos fazer um leque com três pontos altos duplos em cada espaço. Duas correntinhas e três pontos altos duplos. Então, todo vai ser assim, tá? Em toda lavo, ele tá, será assim. Ok? Ó, em cada espaço desse que hicimos, tá? Aqui, vai um abanico, ok? Um abanico, um abanico. Serão 23 abanicos, ok? 23 leques. Então, vamos trabalhar toda essa carreira assim, tá? Ponto alto duplo, duas laçadas, duas voltas de negantijo, duas cadenitas, e três pontos altos duplos, três varetas dobles, ok? E toda la volta assim. Em cada espaço desse que hicimos, um abanico, um leque, tá bom? Toda a volta. Aqui, eu terminei, tá? Com 23 leques, 23 abanicos. Agora, eu vou fechar, fazer um, dois, três. Três cadenitas, e vamos encerrar. Com o ponto delissante, ok? Aqui é a parte de trás, tá? Aí, vamos voltar agora aqui, porque eu vou fazer o primeiro leque aqui, tá? Só com ponto baixíssimo também, tá bom? Vamos subir um, dois, três, quatro. Volta. Virando o trabalho novamente. Porque agora, nós vamos trabalhar só em volta, ok? E aqui, nós vamos fazer um leque de quatro pontos, ok? Ele abanico com quatro varetas dobles. Ó, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois cadenitas. E quatro varetas. A única mudança que teve agora, é que a gente fechou, né? Claro, isso aí é... É... Tinha que fechar mesmo. Mas, a mudança foram... Ahn... Os pontos a mais, tá? Então, tem quatro pontos aqui. Duas correntinhas e quatro pontos. E nós vamos continuar assim. Ok? A mesma coisa que o primeiro aqui. Quatro pontos. Quatro varetas dobles. Ó, quatro. Duas cadenitas. E as varetas dobles. Lembrando que o crochê aqui que eu faço, é pra ti que já sabe fazer, né? Tu já sabe fazer o crochê. Então, eu fico mostrando assim. Aí, não precisa mostrar bem o pontinho ali. Porque tu tá me entendendo, né? Tu tá acostumada a fazer o crochê. Agora, tu que tá aí, que tá dizendo... Ai, Raquel, eu não consigo. Tá? Já tem uns vestidos pra iniciantes, pra principiantes, ok? Pra principiantes. Pra ti que já começou a fazer o crochê. Tu sabe fazer, mas tu não sabe fazer roupa. Não sabe montar alguma coisa. Vai olhando aí, tá? Tu vai conseguir. Eu tenho certeza que tu consegue, tá? É... No começo é assim mesmo. Ok? Mas tu não pode desistir, tá bom? Então, se tu tem vontade de fazer, mãos à obra, tá? Não esquece nunca da tua boneca por perto de ti, ok? Não te olvides tua muñeca. Ela tem que estar sempre cerca tuja aí. Para medir a cintura. Para medir... É... O tamanho que queres. Tá? Se queres mais largo, mais corto, o que sei lá. Ok? Queda a tu gosto. Assim que... Trata de hacer tu trabalho. Tu tejido. E não desista. Não desista de tejer. Não desista de nada. Ok? Te digo que tu já eres... É... Vencedora. Tu já eres um vencedor. Tá? Se tu nasceu, né? Tu já é um vencedor. Imagina. Tá bom? Então, tenha fé sempre. Não desista jamais. Não desanima. Tenha esperança que... No futuro será melhor. Né? Ainda que a gente vê, né? As coisas meio difíceis, né? De repente, dá uma desanimada. Mas vamos pra lá. Vamos... Vamos levantar a cabeça e seguir adiante. Tá bom? Tá? Se tu tiver que chorar, chora. Tá? Às vezes, né? A gente fica triste. Isso aí é verdade. Tá bom? Mas, chora um pouco aí. Depois lava o rosto e vai passar. E vai ficar tudo bem. Tá bom? Né? Não vai ficar sempre assim, não. Tá? Se tu tem pouco fio aí também, né? Pouca linha pra trabalhar. Faz um vestido bem colorido. Fica bonito. Tá? Tem bastante vídeos aqui. Bastante vídeos que eu fiz de vestido, de roupa, de saia, blusinha, tudo. Que tu faz com um pouquinho de fio. Tá? Um pouquinho só. Ok? Assim que se... Que se tu tiver pouco hilo em casa. E... E... La plata está um pouco corta. Não desanimes. Haga com o que tens. Ok? Há vídeos que temos falditas, polleritas, blusinhas, sombreritos. Cositas que podes fazer com um pouco de hilo nomás. Assim que jamais os tirem a la basura. Tá? Então, jamais os eche a la basura. Ah... O pouco de hilo que tens. De repente te sobrou algo e... E tu pensas... Ah... Já não pode fazer nada com esse. Não. Guarda nomás. Ponga aí no cajón. Ok? Guarda que pronto vas... Alçá-los. E desanimar jamás. Desanimar jamás. Ok? Tá bom, gente linda? Não pode desanimar, tá? Levanta a cabeça aí. Ok? Amanhã vai ser melhor que hoje. Tu vai ver. Tá? Ó, só leque sobre leque, tá? Abanico sobre abanico. Com quatro varetas dobles, ok? Duas cadernizas e quatro varetas, tá? Quatro pontos altos. Duplos, né? Duas correntinhas e quatro pontos. Aqui nós vamos fechar. Subir aqui com um ponto baixíssimo, né? Como a gente faz. E vamos seguir só em volta, tá? Não vai ter mudança, ok? Por enquanto. Pronto. Então, vamos trabalhar. Aqui, terminando. Fechando com ponto baixíssimo. Com o ponto desliçante, ok? E ficou os vinte e quatro leques, tá? Os vinte e quatro abanicos, ok? Toda a volta com quatro, quatro pontos, tá? Agora aqui, cada vez que tu fechar, cada vez que cerre, vamos hacer assim. Cerrando e depois, com o ponto desliçante, aqui, e vem aqui. Em meio e sube quatro, quatro. E vamos continuar a mesma coisa, igual, ok? Tá? Não tem mudança agora. Não vai nada de câmbios, assim que vamos trabalhar assim nomás. Tá? Vamos trabalhar só assim. Ok, gente linda? E tu vai fazendo aí, tá? É bem fácil, tá? Pra ti que gosta desse fio, né? Eu tô tratando de usar mais ele, assim. Pra vocês que não encontram a Clea 5 por aí, né? Eu gosto muito dela. Mas vocês podem fazer, né? Com Clea 5, se quiserem. Com Camila, Camila Fashion. Até com Clea 1000 ou Camila 1000 dá certo, tá bom? De repente, na cintura, assim, que tu vai ter que aumentar ou diminuir, né? Dependendo do tipo de fio que se usa, tá? Mas tu medindo na boneca. Medem tu muñeca e não tendrá nenhum problema, ok? Vamos trabalhar assim nomás, tá? Trabalhando assim, tá, gente? Ó, só leque sobre leque, ok? Abanico sobre abanico. Hasta quanto queira, ok? O tanto de la falda, la altura de la falda, ok? A lo largo. Medem la muñeca. E vamos trabalhar, assim nomás. Terminando aqui, a oitava carreira. Com quatro pontos o leque, ok? Uma carreira foi com três, né? A primeira carreira foram três pontos. Duas correntinhas e três pontos. E oito, ó. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Com quatro pontos, com quatro varetas dobles. Duas caderninhas e quatro varetas dobles, ok? Assim que, temos nove vueltas com abanicos. Sendo que a primeira é com três, ok? Agora vamos fazer aqui a mesma coisa, né? Com ponto baixíssimo. Sobe quatro. Vamos fazer o leque normal. Essa aqui é a última carreira, tá? Da saia. Da última volta de la falda. Ó. Igual quatro. Duas caderninhas. E agora, voltar aqui, ó. A mesma coisa. Sempre aqui quatro, né? Nesse. Tá? Ó. Só que a gente fez um picô. Fizemos um picô aqui, tá? Agora, vamos vir aqui no outro leque, no outro abanico. Aqui fazer duas correntinhas, voltar, ó, aqui. E fazer um picô. A mesma coisa. Outro ponto. Duas correntinhas. Voltar aqui. Por isso que eu falei que eu queria fazer... Por isso que eu falei pra vocês fazerem os leques em números pares, tá? Se tiverem números ímpares, não dá certo, ok? Então, por isso que eu digo, quando eu faço assim, fechado, eu prefiro fazer sempre com... Se for leques, né? Eu prefiro fazer sempre com leques em números pares, tá? Que se a gente resolver fazer alguma coisa, né? Dois, quatro, seis, sete e oito. Vou fazer oito. Igual. Tá ali, tá? Eu não vou fazer aqui o picô, tá bom? Ó. Ficaram dois, quatro, seis, sete picôs e oito pontos. Dois, quatro, seis, oito. Tá bom? Então, vamos fazer aqui outro leque igual aqui. E assim, vamos fazer todo, tá? Um leque igual a gente tava fazendo, porém, com o picô, né? Quatro pontos. Duas correntinhas fazendo picô aqui. E mais os quatro pontos. Lembrando que se tu é iniciante, tu deve tá achando, né? Que eu tô fazendo muito rápido, alguma coisa. Mas, na verdade, bom, eu tô mostrando bem pra te ver, tá? E pras... Tem muita gente que não me entende, tá, gente? Tem gente que... De outros países, né? Não de língua espanhola, tá? Mas de outros, de muito longe, né? Que mandam recado dizendo que não entendem, mas que entendem o trabalho. Ou seja, eu tenho que mostrar bem, tá? Ó. E aqui a gente faz oito pontos. E pegando por aqui sempre, ó. Tá só voltar um pouquinho e dá certinho. Tá bom? E é facinho, tá? Ó. Então, eu vou fazer toda a volta. Toda essa volta, assim. Um leque de quatro. Um abanico com quatro varetas. Um picô. E quatro varetas. Aqui, oito pontos. Oito varetas. Pero com sete picôs. Ok? Dois, quatro, seis, sete. Ok? Aqui eu não fiz agora, tá? Depois, outro leque. E depois, outro desse. E assim por diante. Até fazer a volta. Terminando aqui. Com um igual aqui. Tá bom? Ok? Vamos trabalhar? E aqui. Ó. O que eu falei. Números pares. Pra terminar assim. Ok? Fechando aqui com ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Cortar. E ficou assim. A nossa saia. La falda. Agora aqui. Vamos puxar pra dentro. Outro pega com a mesma agulha. Tá? Vem aqui. Puxa o fio. Então, toda vez que tu cortar, tá? Tu puxa pra dentro. Ok? Sempre que cortar o hilo. Hay que esconderlo aqui. Por dentro de... De los outros. Para que no... Que no quede feo. E... No se escape. Ok? Aí tu haces como tu queiras. Tá? Pero sempre com o mesmo gantillo. O outro mais delgadito. Haces isso. E... Nesta falda está quedando assim. Agora aqui atrás mesmo. Ó. Vamos contar. Essa aqui é a primeira pra baixo, né? A segunda. Aqui na terceira. De baixo pra cima. De cá. Para cá. Ok? Vamos fazer... Fazer os pontos aqui agora. Tá? Ó. Um. Dois. Três. Então, aqui nessa carreira. Eu vou pegar agora entre... Os leques, tá? No meio dos abanicos aqui. Entre um e outro. Ok? Aqui. Aqui eu tô bem atrás, tá? Na espalda. Na parte de atrás. E vamos fazer a mesma coisa... Que nós fizemos agora. Ok? Ó. Eu vou fazer... Um picô. Começar com um picô. E o ponto baixo aqui mesmo. Tá? Esse aqui a gente tem que esconder depois. Tá bom? Agora, vamos fazer... Um. Dois. Três correntinhas. Três cadenitas. E seguir aqui na mesma carreira. Um. Dois. Três. Na terceira. A mesma coisa no meio. Entre os abanicos. Entre os leques. Só que a gente vai fazer nove agora. Vamos fazer igual a esse. Tá? Ó. Nós vamos fazer nove, ok? E a mesma coisa... Pra fazer o picô. Tá? Joia? Vão ser nove pontos e oito picôs. Ok? Três. Quatro. Cinco. Tem cinco pontos. A mesma coisa com ponto alto duplo. Tá? Com varetas dobles. Nove varetas a hora. Sempre contando. Dois. Quatro. Seis. Sete. Ocho. E nove. Ok? Nove. Dois. Quatro. Seis. Ocho. Nueve. E oito. Picôs. Ok? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Três cadenitas. Uma. Dois. Três. E vamos vir no outro, ó. Sempre na mesma carreira, tá? Contem aqui. Três. No meio. Entre os abanicos. Entre os leques. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Volta. A mesma coisa. Volta no mesmo lugar. Ok? Ó. Três correntinhas. Três cadenitas. Outra vez. Olha bem. Um. Dois. Três. Aqui. E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Ok? Então, vai ficar um espaço aqui entre os abanicos. Um picô no outro espaço. Tá? Fazer nove... Um abanico com nove pontos. Ok? E vamos fazer toda a volta assim. Sempre respeitando aqui. O terceiro. Ok? Ó. Tá? Hacendo toda a volta assim. E aqui, terminando. Tá? Terminando no mesmo lugar que a gente começou, né? No caso. Tá bom? Sempre com ponto baixíssimo. Corta. Coloca pra dentro igual os outros. Tá bom? Ficou assim. Essa parte. Tá? Se tu quiser fazer mais babado. Tá? Coloca mais um aqui. Tá bom? E tá ficando assim a nossa saia. Agora, começando aqui de trás, pra gente nunca se perder. Vamos fazer a mesma coisa. Aqui nós temos o terceiro, né? Ó. Um. Finalzinho. Dois. Três. Tá? Aqui, agora, nós vamos fazer... Deixar um no meio. E fazer nesse aqui. Tá bom? Então, sempre olhando bem, pra não se enganar, pra não pular de carreira, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Um. Dois. Três. E aqui nesse foi o leque, ó. Agora, o leque vai ser aqui no meio, tá? Vai ser a mesma coisa, tá bom? Não vou mudar nada. Só pulamos uma carreira pra fazer, tá? E fazemos os nove aqui. Do mesmo jeito. Tesourinha. Igualzinho aqui. Nós vamos fazer nessa carreira. Ó. Só pulando, deixando um no meio. E fazer nessa aqui, tá bom? Do mesmo jeito que fizemos aqui. Tá? Então, vamos trabalhar. A outra volta ficou assim, né? Intercalando. Aqui o picô. Aqui o leque. Tá? E vamos fazer mais uma. Sempre começando aqui de trás. É... Deixando um também. E fazendo o outro, tá? Um no meio. Igual aqui. Ok? Igual aqui, ó. Um no meio. Um no meio. E vamos fazer novamente. Começando daqui. Aqui. Ok? E aqui. Fazemos o leque. Tá? Então, intercalando. E do mesmo jeito, tá? A mesma coisinha. O mesmo jeito que nós tava fazendo. Começando só aqui assim, tá? Aqui é o comecinho. Depois, o picô é de dois. Tá bom? Um, dois, três. Aqui a gente guarda depois, né? Sempre olhando bem, tá? Deixando um só no meio. E no outro... A mesma coisa, tá? Nove pontos altos. Nove pontos. Nove varetas dobles, ok? Nove pontos. Igual que aqui. Aqui. Trabalhando toda. E aqui, terminei essa terceira carreira, né? De camadas aqui. Tá? Intercalando. Aonde tem só o picô. Tem o leque. E aqui, só o picô outra vez, ok? Vamos fazer mais uma aqui. Tá? Ó. Deixando um. E fazendo aqui. Tá? A mesma coisa. Ok? Então, vamos fazer aqui o picô. Tá? Aqui. Intercalando. Tá bom? E a nossa saia ficou assim. Com quatro camadas desses leques, né? Intercalando. Assim fica melhor pra ver, né? Tá? Então, aqui tem um. Aqui o outro tá em cima. Aqui um. Aqui o outro tá em cima. Tá? Tá embaixo, né? Aqui. 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 E aqui. Ok? E tá ficando assim. Bem rodada. A gente não gasta no ovelho de linha, tá? Não vá um no vídeo inteirito. Não se gasta. Ok? Agora, vou começar a parte de cima. Eu vou começar com essa agulha aqui. Com a mesma. Um sete, cinco. Com a mesma gantija. Vamos ver se depois câmbio. Não sei. Ó. Vou começar por aqui mesmo. Pela cintura. Vamos fazer aqui, igual tá aqui, com pontos baixos. De um em um. É bem fácil, né? Não é difícil. É... E não é tão demorado também, tá? Assim, tem uns bem mais demorados, né? E a gente não gasta muito. Nesse aqui, quer dizer... O novelo daí sobra. Ok? Ó. Só pontos baixos. Toda a carreira. E agora, eu vou ir pra um e meio. Tá? Eu gosto de ter umas mais fininhas pro perto, pra puxar. Ok? Um e meio. Elegante, ó. E temos 25 pontos aqui. 25. Pontos barros. E vamos trabalhar assim um pouquinho, ó. Uma na cadenita. Uma correntinha. A gente vira. E vamos trabalhar assim com a agulha mais fina. Ok? E vamos subir um pouquinho, tá? Pra lá e pra cá. Só pontos baixinhos. Só pontos baixos, tá? Vamos subir algumas carreiras pra cá. Ok? Ida e volta. Eu fiz sete carreiras, tá? Sete. Ok? Um total de sete. E tem 25 pontos. Ok? Aqui, eu separei 12 pra cá. 12 e 12. Então, vocês... Aí, 13. E aqui, e no meio. Ok? Contando com esse, 13. E contando com ele mesmo, 13. Ok? Ok? Tá? Então, tem um ponto no meio, porque são 25 e 12 pra cada lado. Ok? 12. Eu coloquei a joaninha, o marcadorzinho aqui, o alfinete. Tá? Como tu queira. El alfiler. Ok? O marcador. Pra saber bem onde é que a gente tá. Por quê? Porque eu vou fazer a volta agora. Tá, jóia? Vou descer aqui nas costas, na espalda. E termina que fica um pontinho a mais aqui. Né? Ó. Aqui, nós vamos seguir o ponto com pontos baixos também. Tá? Só seguir o ponto. Ok? E vamos fazer toda a volta, aqui na espalda, só com pontos baixos, seguindo o ponto. Ok? Isso não é mais. Aqui eu fiz três pontos no ponto alto. Aqui eu vou pular aqui pro meio, ó. Saltar no meio. E seguir pelo outro ponto. Aqui fazendo três. Ok? E aqui, seguir o ponto também. O ponto baixo que já tá aqui, né? Aquele ponto que a gente fez com a correntinha, segue um em um. Essa aqui. Eu cheguei aqui. Fiz a volta toda nas costas, pela espalda. Agora, vamos fazer uma correntinha. E vamos seguir com ponto baixíssimo, tá? Vamos fazer toda essa volta com ponto baixíssimo. Só isso. Com ponto desdissante. E fazer toda a volta. Ok? Aqui o ponto baixíssimo, né? E ponto desdissante. Chegamos aqui. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Colocar aqui do lado. Com o mesmo ponto desdissante. Seguir aqui. E fazer mais cinco correntinhas aqui. Tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco. Colocando do ladinho. E vamos seguindo com o ponto desdissante toda a volta. Ok? Até chegar aqui. Seguindo aqui. Com o ponto baixíssimo. Chegando aqui em cima. Eu vou fazer pontos baixos. Fazer uma correntinha. Fazer pontos baixos. Que eu vou colocar o botão aqui, né? Colocar um botão aqui. Um botão. E aqui outro. Então, ó. Eu fiz pontos baixos. Vou fazer outra correntinha. Vou voltar. Ok? Com pontos baixos. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos que eu fiz assim. Tá bom? Outra correntinha. Outra cadenita. Vou vindo. Porque essa parte aqui, oi... Aqui nós vamos colocar um botão. Tá bom? Aqui ponto baixíssimo. Até chegar aqui. Ok? E aqui vamos botão. E vamos cortar o fio. E colocar pra dentro. Como eu já falei. Aqui a gente pode pegar uma agulha mais fininha. E colocar o fio pra dentro. Ok? Agora aqui, lembra que eu falei, né? Que tem os doze pra cá. E os doze pra cá. E os doze pra cá. Eu vou... Eu vou... Não, vou pegar essa agulha. Vou usar essa mesma agulha aqui. Tá? Agulha 1,5. E vou contar. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá? Ó. Seis. Só que eu vou pegar aqui por trás. Ok? Ó. Tá? E vamos fazer até o meio. Ou seja, sete pontos. Ok? Sobe. Vamos subir três. Ok? Do lado. Dois. Ó. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Que é o do meio. Tá bom? É o décimo terceiro ponto. Depois daqui, a gente começa mais sete. Ok? Sobe um, dois, três. Vira. Ó. Só que agora, nós vamos pegar todos os pontos juntos. Pegam assim. Os outros pontos todos ficando juntos na agulha. Ok? Ó. Pega até aqui o final. Tá? Sete. Aqui. A gente pega tudo junto. E fecha. Ok? E agora, vamos fazer uma correntinha aqui. Tá bom? Não precisa contar. É uma correntinha que tu possa amarrar no pescoço. Uma cadenita para cerrar no cuello. Ok? Assim que, Puedes fazer uma cadenita De uns 15 centímetros. O que queres. Ok? Ó. Não tem um tanto exato. Tá bom? O tanto que a gente vê que dá para amarrar no pescoço, a gente deixa. Tá? Cortar. Ok? Ó. Tá? E vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar a outra agulha. Agulha 1,5. E daqui mesmo, ó. Desse mesmo ponto. Ó. Lembra que a gente pegou aqui, né? Daqui mesmo, nós vamos fazer os outros sete pontos. Tá? Para fazer igual aqui. Ok? Agora, eu tenho umas pérolazinhas aqui. Peguei uma agulha bem fininha, bem delgadita. Tá? 0,6 milímetros. E vou colocar as pérolazinhas aqui. Ok? Onde nós vamos amarrar no pescoço. É no coelho. Ok? Aí, tu escolhe a pérolazinha que tu quiser, tá? Essa, ó. Ela tem um furinho um pouquinho maior. Ok? Tu vê uma que tu consiga pôr aí, tá? Vou colocar algumas pérolazinhas aqui e aqui. Ok? Aqui eu coloquei duas, quatro, seis, sete pérolazinhas. Sete perlitas em cada lado. E agora, eu vou colocar essas aqui, aqui na ponta. São maiores um pouquinho, tá? Essas são... Essas são... Essas são bem antiquititas. Bem pequenininhas. Essas aqui são um pouquinho maiores, tá? Aí, tu coloca o que tu tem aí, tá? Não tem, assim, uma regra, tá bom? E também, eu não sei o número de pérolas, tá bom, gente? Não sei. Assim, pérola um, dois, sei lá. Eu não sei se é assim também. Não sei. Tá? É que já me perguntaram. E eu não sei dizer, tá bom? Eu sei que dá pra ti ter uma ideia, né? Pelo tamanho do fio, pela espessura do fio. Tu sabe o tamanho da pérolazinha, tá bom? Então, aqui, a gente amarra na ponta, pra não soltar, ok? Corta. E faz a mesma coisa do outro lado. Agora, vamos à saia de filó, tá? Pra colocar por baixo, tá? Então, é a altura da saia de crochê por três metros, ok? Então, aqui, a gente só vira um pedacinho pra trás, ó. Vou colocar bem aqui. A gente só vira com uma agulha, com o fio dobrado, agulha de costura. A gente só vai fazendo isso aqui, tá bom? Ó, só assim, virando. E sempre escolhe o fio mais grosinho, tá? Mais seco um pouquinho, é melhor. Há um fio bem blandito, que não é muito bom para fazer essa falda de baixo, ok? Para armar a falda tejida. E assim, nomás, toda la vuelta, aos três metros, ok? Fiz toda a volta. Agora é só cortar um pedaço. E a gente tem que amarrar atrás, ok? Vamos colocar a fita, tá? Na cinta. Aqui, nessa parte, onde, em cima, os pontos vazados, ok? Abiertos, tá? Aqui tem uma joninha. Um alfinetinho, um alfiler, ok? Podemos virar assim. E põe como queira, tá? Como tu queira. Ok? Vamos colocar, tá bom? Vou colocar assim, ó. Ok? E eu coloquei até aqui. Daqui, aqui, ó. Deixei um pedaço para poder amarrar. E agora, eu vou colocar daqui para trás, ok? Para a gente amarrar aqui do lado. E aqui, a gente pode fazer um laço do lado, tá? De cada lado. Ok? E hoje, eu tenho aqui essas flores, esses enfeites de biscuit, tá bom? Mas, tu coloca o que tu quiser, tá? Flores de cetim, tá? Eu vou usar cola de silicone, tá bom? Então, é isso, gente linda. Nosso vestido ficou assim. E o vestido ficou assim. Loçador nos, loçasse como tu queiras também, ok? Tá? Os enfeites, você como tu quiser. Cada um tem o seu gosto, né? Tá bom? Se te gostou, dime. Suscriba-te no canal. Ative o timbre para receber notificações de Deus, tá? Curte. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E não esquece que uma roupa de boneca é só clicar no link na descrição. Ou olhar no canal que tem de tudo um pouco. Uma roupa de muñecas. O link na descrição. Ou mirem no canal que é de todo um pouquinho. E tem vídeo novo todos os domingos. Vídeos noivos todos os domingos. E a minha página no Facebook, Instagram, Pinterest. Me segue lá. Tô te esperando, ok? Muitas graças. Muito obrigada pela tua companhia. Deus te bendiga. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.